E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar como achar um easter egg super foda que muita ponta gente sabe no GTA 5. Vamos lá, deixa eu... Dami, vamos lá, o churrasco está pronto. Peraí, eu estou... Pô, agora eu vou ter que começar de novo. Falto certo. Eu vou ter que começar de novo, depois se faz. Depois você joga. Mas depois se faz. Você falou isso já várias vezes, depois você joga. Não, Rô, Rô, por favor, não! Calma, depois você joga. Depois? Não, Rô! Não! Rô! Calma, eu não vou fazer nada. Você vai jogar depois dessa merda. Eu quero jogar! Eu não quero jogar depois! Tá todo mundo tomado. Todo mundo já almoçou, só falta você. Rô! Depois! Calma, tua carinha está pronta ali. Eu não quero fazer! Eu não... Davi, porra, vai escutar. Depois, depois eu jogo. Eu chamei depois, você não entende. Vem cá ver, está tudo pronto já. Eu não quero! Eu não quero comer essa merda! Eu não quero comer essa merda! Tá... Tá mal passado! Dá uma olhada! Vem cá ver isso. Isso aqui tá mal passando. Olha que calma... Tá mal passado! Eu gosto de tudo bem passado, porra! Ó, você para de gritar, fala palavrão. Senão eu não vou te devolver essa merda aqui. Por favor! Por favor! Por favor! Porra! Não! 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 Ah! Ah! Não! Ah! Pare de filmar! Olha aí a pausa. Olha o teu controle aqui, ó. Não! Não! Ah! Tem conserto, não tem? Tem tudo, tem conserto. Deixa eu apagar o fogo. Tem conserto, não tem eu, cara. Espera aí, eu vou pôr ele. Eu vou levar. Olha o que você fez, ó. Destruiu o videogame. Tem conserto, pô. Você promete que você tem? Prometer, eu posso prometer que eu levo pra arrumar. Oh, vai ficar com zero nisso. Só não posso prometer que vai ficar bom. Mas eu acho que dá pra arrumar. Você não queria bem passado? Tá super bem passado isso aqui, Dani. Onde que você enfia o cartucho pra poder enfiar o espreito, Dani? Ali, ó. Ali, ó, ali. Do outro lado. Aqui? Não, não. Para! Para! Espera. Para, isso aqui, mano, vai! Para! É só mandar trocar a caixa, fica bom. Tomara que isso, hein? Já era, Davi. Isso aqui ficou bom, pelo menos. A água não saiu. Tá molhado. E o que adianta o planejante do seu negócio? Deixa eu ver, Davi. Deixa eu ver, Davi. Deixa eu ver essa merda, Davi. Para! Para de filmar! Olha se esse moleque tá estudando. E ainda tem... Placa. Oi! Você falou que ia estudar, amanhã você tem prova, você fica aí, nessa daí, você pensa que você é esperto. Você não dá uma placa, porra? Tem uma placa lá, escrito. Não entra. Eu li. Eu não falo de privacidade você ficar entrando no meu quarto, eu não aguento mais. Ó, calma. Primeiro lugar, Davi. Tenho duas coisas para te falar. Você não tem moral, olha pra... Você não tem moral para falar de privacidade. Você ficou inteiro aqui no Facebook, WhatsApp e outra. Olha pra mim. Essa porra aqui, que você chama de quarto, pra mim isso aqui é um habitat, mano. Você tá me chamando de animal? Antes fosse um animal. Pra mim isso é um vegetal, cara. Não! Não! Dá isso aqui. Eu não vou dar isso. Tô mexendo. Não vai dar isso? Então você vai estudar. Não! Vai estudar. Não! Devolve! Para! Meu sempre vivo, que saco! Devolve! Ah, é o seguinte. O que é que ele foi assim? Tá, é o seguinte. Ó, você tem que... Você pode... Calma! Dá o telefone, você estuda, vizinho? Beija! Amanhã, amanhã... Deixa eu falar com ela. Amanhã ele tem prova. Sim. Falei pra ele estudar. Ele falou... Não é isso? Ele falou... Meu! Não é seu! Ele falou que não precisa estudar porque ele memoriza tudo o que o professor fala. Mas eu sou bom! Eu... Eu preciso na aula! É bonitinho, calma. Pensa um cacete, porque... Por que que estão nas suas mãos? Não, mas eu vou me encontrar. Te dá branco na cabeça? Olha, para de gritar, você tava quebrado. Eu vou quebrar essa merda. Eu vou quebrar essa merda. Vai! Não! 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 Pega o fogo, para de頭ar muito mais! Ela é tão bonita, chegando queimado Essa velha vai pegar fogo Eu gostava dele Espere, espere, tem conserto Ele está torto, deixa eu ver o negócio Espere Eu vou arrumar Por favor, tem que arrumar Não, está quebrando Olá pessoas, nesse incrível e maravilhoso dia A gente está consertando o Macbook Que foi jogado na piscina pelo Rua A gente já soldou um pouquinho A gente vai continuar a arrumar aqui Trocar o capacitor É, a gente vai trocar o capacitor agora Pô, que cheiro de queimado A gente está filmando A gente está filmando O que vocês estão fazendo aí? A gente está consertando o computador Você tinha deixado Que computador? O computador você jogou na piscina, porra Isso aí não tem conserto, Davi Tem conserto? Você diz que tinha, lembra? É a mesma coisa falar que a tua cabeça tem conserto Ai, está me chegando aqui Não, não, estou te elogiando Eu vou voltar daqui 15 minutos Eu quero isso aí a pronto Acaba com essa zona aqui Não, foda-se, foda-se Maurício, está ligando aqui A gente está terminando aqui E a gente já soldou Agora a gente só vai Agora a gente está ligando para testar Agora com isso aqui, vai Eu já pedi Eu já pedi, vai O cheiro está muito forte O cheiro está muito forte Não, não, não Eu estou pedindo numa porra Não vou parar de consertar o que você quebrou? Calma, eu só pedi para você não falar com esse palavrão E não gritar Você já começou a falar com palavrão Eu estou aqui Eu estou aqui de forma educada Pedindo para você parar com isso Maurício Eu vou consertar o meu corpo Você pode levar Calma Você pode levar para a tua casa e arrumar? Não Ele já falou que vai levar essa foda Não, eu quero que o dinheiro não quero usar hoje, pô Não, eu já te... Daí não fala, fala Eu já falei que não tem conselho Você vai dar uma de mimadinho? Foda-se Vai ficar assim? Boca suja? Sim Não vai mudar esse teu... Não, só sai Deixe que terminar Vai continuar arrogante? Deixe que terminar, por favor Você vai ver só o que é bom para a tua saúde Olha, você está bem clindendo aqui, porra Já falhei Não! 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 Como assim? Maurício Tem concesso? Tem concesso? Não! 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 Vem cá Não, pô! Não, pô! Por favor, eu tava consertendo! Eu tava consertendo! Eu tava consertendo! Vai lá pegar! Vai lá pegar! Vai lá abrir a porta pro teu amigo! Para! Para de filmar! Para! Para! O que é isso? Olha que você mexe com meu computador! Eu tenho mais conserto! Não, você fala de conserto! Eu quero saber se você tem conserto! Eu tenho! Isso aqui nem se levar agora na NASA tem conserto! Não! Não! Não, por favor! Não! Não! Eu faço dele! Eu faço dele! Não! Não! Isso aí também é de alumínio no meu telefone? Não por sim! Olá pessoas! Nesse incrível maravilhoso dia! Eu vou mostrar a oficina do Arnaldo Botan! Que é um... Cara que faz locomotivas do zero! É um hobby chamado Live City! Calma aí! Ele tá com pressa! Ele quer almoçar! Deixa eu apresentar! Deixa eu apresentar! Não tem tempo! Não tem tempo dessas pesteiras! Eu não quero fazer dinheiro! Já entra as violões! Vem, vem, vem! Vai, vai! Ele é modelista Live City! Tá bom! Foda-se! Foda-se! Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... O Arnaldo é um senhor sério! Não fica... Oi, Arnaldo! Tudo bem! Deixa eu entrevistar ele em paz! Não faz eu passar vergonha! Deixa eu entrevistar ele em paz! Só não faz eu passar vergonha! Ó, Arnaldo! O que que é isso? Isso é uma maqueta de máquina de petróleo! Mas por que tem essa... Tira a mão! Deixa eu entrevistar! Pergunta! Pergunta com a boca, não com a mão! Vai, continua! E isso daqui? Trator a vapor! No século 19! Nossa! Mas isso daqui gira? Gira! Quer ver? Deixa eu... Deixa eu... Eu quero mostrar pra câmera que gira! Eu quero mostrar que gira! Você girar isso aí, sei o que vai acontecer! Ah! Ele vai bater na parede! Então vai com calma! Que que que... Faz pergunta útil aqui! E isso daqui? Isso aí? Isso aí você não mexe! Porque isso aí é o varal que ele pendura as coisas pra secar! Quando... Por que? Por que tá... Ele pinta as peças! E quando a peça tem que secar a tinta... Ele vai pendurando aqui tudo bonitinho! Mas por que... Mas por que essa... Mas por que tá abaixo assim? Tá? O varal fica aqui no meio! Porque você tem que pegar essa parte aqui e abaixar mais, pra nivelar! E aí? Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Para, 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 para! Quem tem que fazer barulho é aquela puta! Não você! Fica aqui! Fica aqui! Para, para! Pronto! Você me acustou! Minha mão machucou agora! Eu falei que você me mexeu nas coisas. Acorda! Continua, agora continua, continua, vai. Eu não vou continuar nada aqui, ó! Antes de terminar o vídeo, eu queria falar que tem uma nova página no Facebook do canal. É só entrar na página do Facebook do canal e curtir lá, porque eu vou postar um monte de coisa lá. Falou! Olha o que você fez com a minha revista! Olha o que você fez comigo! Cadê? Olha o meu chinelo ali. O teu chinelo? Salve a final de vídeo! Acabou! Boa! Não daram muito, velho! E aí? Fudeu, Dani. Ah não, eu vou. Ah não, gente. E aí, Dada, tudo bem? Oi, Dada. A gente tá filmando pro canal, tem um ano. A gente tá filmando pro canal, tem um ano. A gente só vai fazer um ano quenteado de pro canal. É sempre. Olha, o canal ali. Ah não, a puta zona. Também tá sabendo disso? Tá. Não tá, mas deixa, por favor. É o seguinte, pessoal. Acabou, acabou. Acabou, vem cá, vem cá. Vai, vai, todo mundo embora. Chega. Não vai expulsar meus amigos de casa. Não vou expulsar, eu já expulsei. Para com isso. Não, não, fica com velho. Vai, sai, sai todo mundo. Até você. Não tem, não tem choro aqui. Tchau pra vocês. Você não vai expulsar meus amigos. Para, para. O Eus, o que você não falou pra mim que você... Você quebrou a arma! Você falou pra mim que ia fazer isso na casa do teu avô e nem fazer aqui, meu? Próxima vez, me avisa... Eu não tenho mais amigo! Problema teu, cara. Melhor você não ter amigo do que não ter família. Família em primeiro lugar. Mal há, cara. A